Como é a minha primeira ideia, tá ligado? E nessa primeira ideia, rapaziada, tem que primeiro começar, como eu já coloquei ali, colocando minha escala, tá ligado? Então, tipo, eu já escolhi minha escala, vai ser a menor harmônica. Se você não tem muita experiência com escala, uma das recomendações que eu te dou é você testar as escalas que mais te agradam. Então, lembrando que você não precisa ser um mestre de teoria musical, basta você seguir as linhas que o programa te mostra, que você vai conseguir tirar um som bacana, tá ligado? E com a experiência que você vai tirando, você vai ter que manter a prática, você vai cada vez mais ficando melhor nessa parada, mas você precisa começar antes. E essa é a melhor forma de você começar. Então, velho, se você, por exemplo, não tem experiência com escala nenhuma, usa a escala menor, natural, ou até mesmo a escala maior, se você quiser uma vibe mais feliz, por exemplo. Você pode usar a escala maior, natural. Ou a escala maior. E a menor, natural, pra uma vibe mais triste, mais agressiva, enfim. Depois disso, eu vou fazer minha melodia. Então, você precisa fazer melodia ou harmonia. E antes disso, inclusive, você precisa escolher os timbres, referências de textura, no caso, que você pegou, que eu peguei, né? Seria, por exemplo, a textura, pode ser um violão distorcido, uma vibe orquestral, aquele violão distorcido do Jack Boys pode ser também. A vibe orquestral também, acho que da hora. Agora, como eu falei, uma guitarra, uma guitarra elétrica, daquela música que eu mostrei pra vocês, famosa, beleza? E a estrutura eu já defini. Então, aqui, ó. Eu já escolhi meu time de referência de textura. No caso, eu já escolhi minhas texturas. Eu vou escolher o time baseado nessa referência de textura que eu fiz. E aí, depois, eu vou fazer a referência ou a harmonia baseada na minha vibe. Tudo é baseado na minha vibe, beleza? Na vibe que eu escolher. E depois, eu vou fazer uma percussão baseada no projeto que eu escolhi como estrutura. Pode ser, por exemplo, Every Season ou Jack Boys. Mas eu vou escolher Every Season porque eu curto, tá ligado? É, fazer a percussão baseado na Every Season. Galera, só pra reforçar. Eu não tô fazendo, não tô incentivando você, por exemplo, você copiar essas músicas, tá ligado? Não é pra você copiar nada, tá ligado? Tipo, o meu incentivo aqui é você pegar a referência e traduzir isso do seu jeito. Então, eu tô pegando essa referência e vou traduzir isso do meu jeito, tá ligado?